Olá pessoal, meu nome é Ricardo Carvalhosa e estou aqui no meu vlog para fazer outro vídeo para vocês. Hoje decidi vir a ver a convite da produção o concerto Uma Hora pelo Planeta. Estou aí para lá, vocês não me percam também. Eu vou tentar também fazer algumas filmagens, não prometo fazer tudo por uma razão muito simples. Há uma questão de copywriting, há também a respeitar os direitos de autor, da Carminho e da Sara Tavares. Estou expectante porque Sara Tavares, Cabo Verde, Mórdenas, Funanás e coisas do género e do outro lado temos a Carminho com o nosso fado. Por isso, vamos ver como é que isto casa, estou expectante por causa disso. Espero que vocês gostem e pensem também um bocadinho no Planeta. Não custa nada, por vezes, uma vez por ano ou o que for. Há tantas formas, por exemplo, de hoje em dia conseguirmos economizar a lâmpada. Hoje em dia já há soluções tão boas quanto para economizar a eletricidade. Antigamente eram muito caras, hoje em dia estão a preços bem acessíveis. Nós não podemos, nós não necessitamos hoje em dia já de trocar casquilhos nem coisas do género. portanto, vejam isso, uma lâmpada que normalmente dá 14 watts, agora pode gastar só 4. E dá-lhe a luz de uma antiga lâmpada, por exemplo, de bolba, aquelas antigas de vidro, não é, que gastasse 100 watts, a luz é a mesma e, apá, compensa, nem que seja por uma questão de economia dos vossos bolsos. Mas também a energia é necessária poupar. Veja-se, por exemplo, os casos sucessivos de vários países, que há alguns tempos atrás foi o Brasil, que teve problemas, não conseguia ter eletricidade para tanta gente. Portanto, voltando ao concerto, eu vou para lá, já estou um bocadinho atrasado, portanto, vou correr, tá? Abraço e até já. Abraço e até já. Abraço e até já Submaram-se Muitas e vozes corridos, recantos, nuvidos do amor Um pouco mais de amor, um pouco mais de amor Um pouco mais de amor, um pouco mais de amor Se não for mais, se não for mais, vou voltar a entender Coisa boa, boa coisa desperta Caca, canha, 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 canha Deixa a galera do sorriso apresenta Coisa boa, boa coisa desperta Coisa boa, boa coisa desperta A genial direita Coisa boa, boa coisa verstina A genial direita Coisa boa Coisa boa Pois é pessoal, o concerto já acabou, está a chover, aliás prometi a chuva já há algum tempo, eu confesso que gostei, foi um concerto super intimista, super acolhedor, apesar do frio que se sentia, a malta acolheu-nos bem, tive direito a chazinha e tudo mais, pá, cinco estrelas. Gostei e digo mais, nunca pensei que porventura Sara Tavares, que é uma pessoa do fonado, das mornas e sei lá mais o quê, casasse tão bem com alguém como a Quirminho, é uma pessoa do fado, aliás a junção de vozes delas, as duas foi ó, sublime, recomendo a toda a gente. Quando tiverem a oportunidade de verem o concerto das duas, vão, não dividem, epá, mesmo a chover, valeu a pena, tá? Espero que gostem, não se esqueçam de fazer aqui um, a subscrição do canal, estou a precisar de subscritores para poder manter o canal e poder ter uma continuidade. Obrigado e adeus! Tchau! Tchau!